Olá, seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências. Aqui você terá uma nova visão do mundo que foi escondido de nós. Um plano estendido e não rotativo criado pelo Criador e não por uma explosão. A Terra Plana. Se inscreva agora mesmo no canal. Já deixe seu like. Embarque você também nessa aventura. Olá, evidencialistas de todo o plano terrestre. Tudo bom com vocês? Ale aqui. Meus amigos, nesse vídeo eu vou estar repassando aí pra vocês uma teoria minha. Explicando como que acontecem os terremotos e os vulcões na Terra Plana. Um assunto pouco tocado aí, né? Mas nós somos evidencialistas, estamos diariamente pesquisando e nós, com a ajuda do Criador, encontramos as respostas. Certo? Então, primeiramente, nós temos que descartar coisas do globo. Até porque a Terra não é um globo. Certo? Então esses negócios de deriva continental, placas tectônicas que se chocam criando um terremoto, isso é coisa do globo. Certo? Então não vamos usar essas coisas que vêm aí de uma pseudociência. Certo? Mas como que acontecem, então, os terremotos? É o seguinte, meus caros amigos. São grandes explosões no subsolo que criam uma onda de choque, né? O que eles chamam de onda sísmica. Eu prefiro chamar de onda de choque, né? Que chega até a superfície da Terra, causando aí grandes tremores, consequentemente, grandes estragos. Mas o que causa essas grandes explosões no subsolo? Vou dar uma ressalva aqui. Você sabia que antes do dilúvio não existiam vulcões e nem terremotos? Você já vai entender. Mas vamos voltar aqui. Eu já explico isso. Vou mostrar agora algumas evidências pra vocês. Olha só. Esse daqui eles chamam de Portal do Inferno. Fica no Turcomenistão, né? Lá no Oriente Médio. Certo? É uma cratera que se abriu depois que a União Soviética tentou perfurar aí um poço. Eu não sei se eles estavam procurando água ou gás, né? E começou a sair uma grande quantidade de gás, né? E eles resolveram tocar fogo ali porque é um gás tóxico, né? Então, ela está pegando fogo, meus amigos, desde 1971. 1971. Não para de pegar fogo. Não para. O fogo não para. Desde 1971. Pra você ver a quantidade de gás que existe no subsolo. Tá? Outras crateras também surgem. Por exemplo, na Sibéria. Várias explosões sendo relatadas aí, né? Causadas por acúmulo de gás no subsolo. Então, quando a pressão aumenta demais, né? Explode. Aqui, eu creio que, graças ao permafrost, ela não consegue se incendiar, né? Mas vamos continuar aqui. Pra você ter uma ideia, o que apenas um botijão de gás causa, o dano que causa quando explode. Isso aqui é um restaurante, certo? Então, explode casa, explode prédio, explode aí, né? Estabelecimentos comerciais, como um restaurante, né? Quando acontece um vazamento de gás. Em São Paulo, muitos anos atrás, explodiu, inclusive, um shopping, né? Vitimando muitas pessoas aí, infelizmente. Certo? Então, o gás natural, meus amigos, ele é encontrado onde? Esse gás que nós temos em casa, ele é retirado de onde? Do subsolo, exatamente, né? Então, o gás natural é um combustível fóssil que se encontra na natureza, normalmente, em reservatórios profundos no subsolo, associado ou não ao petróleo. Assim como o petróleo, ele resulta da degradação da matéria orgânica, fósseis de animais e plantas pré-históricas, sendo retirado da terra através de perfurações. Você lembra que eu falei que, antigamente, antes da era, na era pré-diluviana, antes do dilúvio, não existiam vulcões nem terremotos? Mas, exatamente, o dilúvio criou uma grande camada de lama, de terra, né? Cobrindo, soterrando, as árvores gigantes da era pré-diluviana e os animais, animais enormes, certo? O que eles chamam de dinossauros aí, né? E essa degradação, essa decomposição desses materiais, tanto desses animais que morreram, como as plantas, as enormes árvores que morreram, hoje liberam muitos gases, gases inflamáveis, certo? E também o petróleo, né? Então, meus amigos, esses gases, esses gases, eles ficam confinados no subsolo, em grandes bolsões de gases. E quando, por alguma reação ali, eles entram em combustão, né? Uma combustão instantânea causa o quê? Uma grande explosão, como vocês viram ali, né? E essa grande explosão gera uma gigantesca onda de choque, que chega até a superfície, causando grandes tremores, consequentemente, grandes estragos, certo? Como vocês podem ver aqui, né? Então, essa é a minha teoria, meus amigos. Não tem nada a ver com placa tectônica, deriva continental, placa se chocando, não tem nada a ver com isso, certo? São, é o próprio gás que explode no subsolo. Meus amigos, a explosão de gás, ela é algo extraordinário, muito forte. Então, se um, apenas um botijão ou dois causa esse estrago, você imagina, você imagina, um acúmulo de milhões e milhões de botijões de gás. Numa câmera de gás, um subsolo. Imagina o poder dessa explosão, o poder dessa onda de choque, que chega até a superfície, causando esses grandes terremotos, certo? E daí, acontecem outros fenômenos, quando ocorrem essas explosões. Os cientistas não conseguem ainda explicar essas luzes aqui, né? Eles chamam aí de luzes sísmicas, né? Ou luzes de terremoto, né? Aqui você tem imagem de uma, né? Vou mostrar aqui o vídeo pra vocês, né? Então, olha só. O terremoto começa a acontecer. Vocês podem até ouvir aí o barulho da câmera tremendo, né? E você vai ver mais ou menos, nessa parte do vídeo, luzes surgindo no horizonte, né? Provavelmente bem em cima da explosão, né? Que está acontecendo no subsolo nesse certo momento aí, ó. Esse é o momento que está acontecendo uma grande explosão no subsolo. No subsolo, causando um grande temor de derrame a superfície. Você vai ver lá, ao fundo, algumas luzes. Aqui dá pra ver bem, certo? Olha só. Mas o que são essas luzes? Essas luzes, meus amigos? Aí. Essas luzes, meus amigos, nada mais é do que plasma ionizado. Exatamente. Plasma ionizado. Eu quero que vocês prestem atenção na cor daquele plasma ali. Isso aqui é um plasma usado em metalúrgicas pra cortar metais, aço, ferro, certo? Mas como que surge o plasma ionizado? Olha só. O processo de corte de plasma é caracterizado por utilizar um bico com um orifício para constringir o gás ionizado. É o gás ionizado que corta metal. Ele tem o poder de cortar o metal em uma alta temperatura, certo? Esse gás ionizado surge quando essas grandes explosões começam a aquecer as rochas, certo? Começam a aquecer as rochas. Os átomos dessas rochas, pelo calor, começam a se agitar, liberando eletricidade, íons no subsolo. Esses íons vão ionizar o gás impregnado no subsolo e esse plasma que surge dessa reação vai passar para a atmosfera, vai subir para a atmosfera, porque é um plasma. Então você pode ver bem. Eu quero que você lembre-se dessa cor aqui. Olha agora isso aqui. Uma comparação. Exatamente o momento em que o serviço sismológico... Olha aquelas cores lá, meus amigos. Luzes de terremoto. O que eles chamam de luzes sísmicas. Nada mais é do que esse plasma ionizado que surgiu no subsolo que está escapando aí para a superfície. Isso eles não conseguem explicar ainda, mas nós aqui estamos explicando, certo? Então é isso que acontece, certo? Cientistas aí estão batendo cabeça e tentando explicar isso, certo? Nada mais é que plasma aí saindo do subsolo e se manifestando na atmosfera, né? Certo? E agora os vulcões. Como que acontecem os vulcões? Os vulcões é da mesma maneira, porém são grandes câmeras de gás. Vocês viram aquela ali, né? A cratera, o que eles chamam ali de cratera de boca do inferno, né? Está queimando desde 1971, né? Vocês têm que ter em mente que existe muito gás natural abaixo da superfície da Terra. Então o que acontece? Essas grandes câmeras de gás, quando elas começam ali a sua queima, algumas explodem, outras, pela pressão profunda das rochas e do solo, elas podem até explodir, mas elas continuam queimando, continuam queimando após a sua explosão, porque tem muito gás. Esse gás, o que vai acontecer? Ele vai liquefazendo as rochas, vai derretendo as rochas, né? Quando a pressão está muito grande, ele escapa para a superfície, através desses grandes cones que a gente conhece como vulcão, né? Causando o que eles chamam de erupção, né? Então termina um ciclo, quando a pressão diminui, a queima continua, vai aumentando a pressão, e ele vai escapar de novo, causando uma outra erupção depois de alguns anos. Quando a queima do gás termina, acontece o que eles chamam de vulcão adormecido, ou vulcão extinto. Tem vários vulcões extintos aí, em toda a superfície da Terra, porque o gás terminou de queimar. Certo? Não, mas será que o gás consegue derreter a rocha? Consegue. Olha só. Então olha só que interessante. O geocentista Dorgal Gerram ensina passo a passo como derreter uma rocha. Coloque seu forno a 700 ou a 800 graus para rochas graníticas, ou a 1.100 ou a 1.200 graus para você derreter rochas basálticas. Basicamente o magma ali, que sai da erupção, basicamente é basalto, meus amigos. Então, a 1.200 graus, você consegue já derreter rochas. Qual que é, por exemplo, a caloria, o calor que surge do nosso fogão a gás? Nosso fogão a gás, aquela chaminha azul, ela tem uma temperatura entre 2.000 e 3.000 graus. O suficiente para derreter rochas que começam ali a se liquefazer a 1.100, 1.200 graus. Certo? Então, meus amigos, tremores de terra, terremotos e vulcões são causados por esses gases inflamáveis, o que a gente conhece aí como gás natural. Isso começou a surgir após o grande dilúvio. Certo? Meio... Para você ver, né? O dilúvio, que foi água, hoje em dia causa fogo, né? Graças a reações químicas aí que acontecem no subsolo. Certo, meus amigos? Eu acho que... Eu não preciso aqui estar enrolando vocês, colocando mais coisas. Eu acho que está o suficiente, já deu para entender bem. Se você entendeu, digita aí nos comentários o que você acha dessa minha teoria, certo? De como que acontecem os terremotos. A gente tem que descartar essas coisas aí de placa tectônica, se é coisa do globo, deriva continental, se não tem nada a ver, se é coisa da ficção científica aí do globo, né? O globo só existe aqui dentro do computador ou aqueles de papelaria, né? Nós vivemos num reino plano, né? Com muito gás abaixo do plano terrestre no subsolo que quando, né? De uma certa forma ali entra em combustão, cria uma grande explosão, né? A gente sabe que o gás explode, né? Criando essas ondas de choque aí que eles chamam de ondas sísmicas, né? Causando tremores aí, um grande estrago aí nessas cidades aí atingidas. Certo, meus amigos? Então a gente dedica aqui toda honra e glória ao nosso Criador. Se você me diz aí no comentário o que você acha dessa minha teoria sobre os vulcões e sobre os terremotos na Terra Plana. Certo? A gente pode estar certo? Podemos. Podemos estar errado? Podemos. Mas nós estamos aqui trazendo evidências contundentes aí, né? Sobre esses fenômenos, né? Então, deixe aí seu comentário. Estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu! Valeu, meus amigos. Meus amigos, um recado bem rápido. Qual é o assunto mais importante da Terra Plana? Sim, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu quero indicar dois canais pra vocês. O Caminho Estreito do nosso querido irmão Gilberto e o canal do Evangelista Flávio. Aqui, vocês vão ter a Bíblia sem a mistura romana. O Evangelho Primitivo. Se inscreva agora mesmo. Link na descrição. O Evangelho Primitivo. Amém. Amém. Amém.